Música Olá Voltamos Voltamos Mais voltemos Com mais um jogo ai do Zelda que o Daniel não faz nada A gente só fica perdendo tempo É eu fiz bastante coisa já Falta só uma dungeon Fala ai o que você vai fazer hoje menina O que eu vou fazer hoje eu tenho que ir atrás da Da famosa Luva 2 Luva 2 Que ela vai me permitir entrar na ultima dungeon Que falta Vai permitir você ficar na moda também E como você não esqueceu nenhum baú em outros lugares Ai eu vou checar todos os lugares Que eu tenho aberto Façam suas apostas ai Tem Pode estar no lugar que tem 3 baús Pode ser no lugar que tenha um baú Ou pode ser no lugar que não tem nenhum baú Mas é um tablet Eu aposto que um tablet Um iPad Aposto que vai estar no baú que você deixou pra trás Na dungeon Eu deixei tipo 4 baús Aposto Três nessa dungeon que eu vou voltar aqui E Um na outra Qual que você aposta Aposto Na que você deixou a única Unico baú Então não vai estar aqui Aposto na bunda do Jonathan É isso ai Eu aposto que vai ser o tablet O tablet É o logo tablado né Mas você aposta que vai ser da Samsung ou da Apple Que? Da Apple Ah não então não Muito caro Tá achando que eu sou rico Tá achando que eu sou rico? Tô Tá achando que eu Faço programa? Acho Pode até que eu sei que sim Mas não faço não Vocês acharam que eu fazia né Tu tá achando que eu fazia programa A pessoa já queria deixar os números ai Vocês já estavam achando que eu era gogoboy Que eu era garoto de programa A galera já ia pegar ai Já ia pedir ai os números ai Já tava achando que eu vivo de linguiça né Vivo não Vivo não Vivo não Aqui é claro Ae Caiu? Ai caiu Ai achei que não ai Nossa eu amo esse bicho Olha aqui eu vou cair no abismo só visando Ah não Não cai não Não corre Não mentira eu não vou porque eu fui esperto Olha ai o baú É aqui é o baú Ali é o baú Ali é o baú de número 3 Vamos fazer as apostas Vamos fazer as apostas Olha como o Dodong é fofinho nesse jogo Olha como o Dodong é fofinho nesse jogo Olha o baú número 1 Não foi isso, se você apostou o baú número 1 você perdeu Oh, demônio, você perdeu, bem feito, Juvenal Se você apostou o baú número 2, você acertou E com isso, conseguimos a Luvin Não falta um baú ainda, hein? Marca lá, marca lá, menina Não importa as outras baú, eu achei o que eu queria Marca no menu, meu Olha, a gente pendia Marca lá A Luvin é de ouro E aí com isso, eu vou morrer primeiro porque eu tô com HP baixo, mas Esse também eu vou me matar aqui Que isso, que isso, vai para o psicólogo, menino Suicídio no karma Faz que nem o Dioguinho, vai para a psicóloga para entender os problemas Isso aí tá ferrado, ó, a gente vai levar strike A gente vai levar porque você... Tão incentivando o suicídio aqui Não pode, não Só no Zelda Não pode Ah, quer dizer que ele é uma vida inútil, então Sim Você tá achando que você é melhor? Porque ele olha, ele já reviveu Você tá achando que você é melhor que ele, meu? Ninguém é melhor que ninguém, todos somos iguais Por dentro somos os mesmos, você tá me entendendo, menino? Aqui não tem lugar para preconceito, não, meu Você tá achando que? Você tá achando que? Você tá achando que, menina? Vai aqui, ó Oh, 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 oh... Descidou, vai correndo com um martelinho na mão Depois, você tá ameaçando alguém Vem aqui, vem aqui que eu vou te martelar Você pegou a minha comida. Martela, martela. Martela não entra o pé. Parece que eu construí alguma coisa ali no prédio do lado. As coisas laranjas lá em cima. Tá vendo ali, menino? Tô. Vocês tão vendo aí, galera? Tão, né? Tão, tão. Tão vendo a imaginação de vocês, porque vocês não tem física. Benefeito pra vocês. Ó, agora eu posso levantar essas pedras escuras. Acho que aqui tem uma coisa que me cura, não? Veja. 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 Não, não, não. Ia ser bom se você conseguisse coisa de magia dupla. Ah, agora não. Agora o que eu achar é lucro. Ia ser bom, né? Agora eu tô indo pro chefe final. Aeee. Primeiro essa dungeon, né? Ah. As lindas. Cai a moração na lindas. Vai acabar só magia essa dungeon. Sabe que a gente falou que ia ser bom? Você tem a magia dupla. Acha. Acha. Pega. Nossa, eu amo fase de gelo em jogos. Eu amo. Essa fase... Essa única coisa que eu vou precisar achar vai ser a chave do chefe. Porque eu não sei fazer o truque que eu vou mostrar já já. Nossa, você não sabe fazer um truque que você vai mostrar. É. Porque eu vou mostrar que existe, não que eu sei fazer. Como faz? Faz pinguim! O que essas... Acho que é o eu errado. É. Tinha que ser o de fogo que eu não tenho. É. É. Não tanto falei que você ia ser bom sem ter magia. Não, problema não é magia nesse caso. Para de matar a vida selvagem, menino. Menino é preconceituoso ainda fica matando... Meu Deus. Incentiva o suicídio. Vai pra prisão, você. Gente, isso não dá não. Daniel ainda mais é pedófilo. Para com isso. É verdade. É. 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 Agora estou em paz no coração. Eu acho que eu tenho um não que tique. Meu toque, sei lá. Ah, não sei se eu chego a ser toque, mas tipo... Eu me incomodo quando as coisas não estão certo. Me incomodo, tá vendo? Tipo o Daniel, ele não está certo. Não está certo esse menino. Esse menino é um criminoso. Cara. Tem que ser preso. Aqui. Apodrecer na cadeia. Cara. O pior é que é tanto crime que ele comete que a gente inicia pelo que ele vai ser preso. Não é nada. Vou te denunciar para o Bolsonaro. Exatamente. Vou te dar um tiro. Não sei aí que votou 13. Vai para a cadeia. Política não, política não. Não vem conversar com as coisas de política, Joguinho. Pelo amor de Deus. Já basta com o técnico da Vivo. Ficou puxando os assuntos. E aí a gente ficou meia hora lá conversando direito. Daniel que ficou maluco. Não, ela foi por culpa sua. Não foi por culpa sua. Não foi por culpa sua. Isso aqui puxou o assunto, Joguinho. Eu não ia falar nada. O cara ficou lá dando o sermão para a gente meia hora lá falando. Ah, tá bom. Você já fez seu serviço? Pode ir embora, por favor? Foi o Daniel. Foi o Daniel que ficou conversando com ele lá. Mal debate. Eita, Daniel, ó. Por isso que eu não gosto de conversar com ninguém. Entendeu? Nossa. Eu vivo na cadeia. Mas só, tipo, eu não gosto de conversar com um taxista. Você, você aí que está assistindo demônio. Você gosta de conversar com taxistas? Por que você não gosta de falar com taxistas? O que acontece? Ah, porque eu não gosto, ué. E com o cara do lugar? Eu só quero que ele me leve para o lugar. Nada contra ele, ué. E o cara do lugar? Ó, aqui tem um truque super da hora que eu sei fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Ah, matei um. É, matou. Mas eu tinha um truque que mata os dois. Tudo bem. Sem pressa, menino. Sem pressa, menino. Sem pressa. Não faz as cagadas não com pressa não, menino. O que você tinha falado do jogo ali? E o pessoal do Uber? Mesma coisa, ué. Praticamente a mesma coisa. Nós os bichos correndo, nós os bichos correndo ali. Os bichos pretos. Tchau, tchau. Que a melhor coisa é usar o hookshot, bro. É que eu só quero que o cara me leve até o lugar. Então, essa parte, se eu conseguisse, essa parte tem um skip. Que se eu conseguir passar por cima dos blocos vermelhos sem o botão estar ativado, ou seja, Se eu conseguisse passar aqui, usando um truque de bomba pra pular, eu ia cortar metade do dungeon. E é algo que os speedrunners fazem o tempo todo. Mas como eu não sou speedrunner, eu vou ter que fazer do jeito normal. Obrigado, Jesus. Opa. Porque já tava vendo que a gente ia demorar mais do que se fizesse do jeito normal. É, se eu tivesse treinado por algo assim, eu já tô caindo uns buracos. Ai, ai, ai. Porque é meio... Ai, ai, ai. É criminoso. Nossa, passou rasbando a bunda ali, hein. Queimou a bundinha ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu já tava almoçando num lugar, tipo, um café assim, que só vai com aquelas senhorinhas, sabe? Aquelas mães de família, assim. E aí eu tava sentado assim. É que eu gosto de ir nesses lugares, assim. Eu acho que eu era o único jovem lá, assim. É que eu gosto de ficar indo num lugar pra experimentar as comidas. Aí eu tava lá sentado de boa, assim, comigo. Aí as mães ficam falando, ai meu filho, eu ia ficar jogando os Fortnite lá. Aí eu fico tipo, ai tem as partidas lá, mas depois eles ficam dançando lá, uma dança muito louca lá. Sério isso? É, aí eu fiquei tipo, hum. Tá. Ah, isso lá tem um hit. Eu nunca joguei. Ah, mentira. Eu já joguei uma vez Fortnite, só que eu perdi, aí eu desinstalei os hit. Falei isso. Não nasci pra isso. Tchau. Pelo menos foi de graça. Eita! Com licença. Com licença, moça. Com licença. É, fala. Tudo com educação se resolve. É difícil ver crianças educadas hoje em dia, né? Filho, você só pediu uma licença lá e... Ele saiu. Ah, eu também. Tá saindo. Com licença. Com licença, senhor bola de fogo. Sou eu, bola de fogo. O calor tá de matar. Viu, não precisamos de violência. Não precisamos. Só pedir licença. Só... Não tem... Não tem um baú aqui. Tem sim. Tem um baú aqui. Eu tenho certeza que tem um baú. Parece a nossa bunda, o baú. Cabum! Ah, você quer quebrar tudo de uma vez. Aqui também tem um baú. Eu não tenho a chapa de... Chega a foto. Enganado. Enganei, enganei. Enganei. Enganei eu... Ó, essa parte aqui, se eu... Se eu conseguisse... Ser bom... Eu ia... Dar skip. Mas... Mas, né? Mas, né? Você não é bom, né? Mas... Mas... Mas você tirou 8, né, meu? Não tirou 10. É, né? Aí vai chorar por aqui. Tirar 10. Esses bichos... Porque é super normal, né? Uma pessoa tira 8 e chorar... Nossa, eu odeio essas coisas aqui escorregam. Odeio! Odeio mais do que o Dioguinho. Você viu, Dioguinho? Eu gosto mais de você do que alguma coisa. Isso não é bom? Sim. Aí... O Boomerang é pior do que a gente já teve. Tem que ter uma opção de 2, Boomerang. Cooper 1. Se o Vermelho é melhor. E o Vermelho se destituir. Não, eu não quero ver a Pokebola. Ah, vai embora. Vai embora. Socorro! Não quero ser confinado de novo. Socorro! Eu não lembro o chefe desse Boomerang. Ah, tem a mesma. Tem a mesma coisinha. Vai ser um pinguim gigante. Ah, não consigo enxergar. Você tá ficando cego? O pior é que isso não... Não duvide disso em jogos de Zelda. O quê? Ser um pinguim gigante. Tá me dando spoiler? Não, não tem um pinguim gigante. Mas tem tipo umas coisas assim. Tipo num mini-scape assim. Tá me dando spoiler? Tem uns bichos gigantes lá assim. Que é chefe. Tá me dando spoiler? Tô dando memo. Você gosta de se spoiler por você memo? Eu não. Você já sabia que a Zelda era o chique? Ah, mas aí foi o Super Smash Bros que acabou, né? Que ela não era pobre, ela era chique. Eu não tenho culpa. Super Spoiler Bros. Super Spoiler Bros. Super Spoiler Bros. Você vai se vender que a Zelda se come. Vendo por você. Você vai ficar me pagando vinte conto por toda noite. Meu, tô decepcionado. viu meu daniel, daniel oi meu, daqui a duas semanas você smesh menino é, preciso de um switch menino só falta isso não, falta o jogo e switch só falta isso não dá pra pegar não? não, eu vou pegar um bol aqui antes vai aqui né vou como ele vai se sentir assim? Nossa, ainda não sei como eu vou comprar o Switch, mas provavelmente sai no próximo ano. NÃO! O primeiro trimestre, talvez. Ae, chave do cheiro. Chave Glander. Igual a parte do pênis, é Glander. Agora que eu tô aqui, eu vou pegar um baú que tem aqui em cima. Ai, 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 ai. Só que tá tipo do lado do... Ai, 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 Dioguinho. Ai, 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 ai. Ae, mapa. Eu tô feliz que a gente vai começar a gravar platina hoje. Ah, spoiler! Spoiler o que vai sair antes? Ah, tudo bem. Todo mundo já sabe pela lógica. Pra mim, você ia jogar diamante. Achei que ia jogar... XY. Eu também pensei. Achei que ia jogar da oitava geração, pô. Como assim? Pensei que você ia começar o Let's Goal. Não lançou ainda? Pensei que você ia começar o Let's Goal. Vai que você tá assistindo a gente em 2020. Já lançou já o jogo do... Não, lugar errado não! Não lançou. Meu! Nossa, eu acho que eu não conseguiria ver vídeos antigos antes assim. Como assim? Ah, que já faz tipo 2 anos... Nossa, você não é fã do nosso canal não? Não, mas eu tô lançando... Fala, Dioguinho! Eu não ia conseguir. Me responde um negócio. Quem é Frisk? Ah, eu não vi. Quem é Frisk? Não lembro. Ai, Dioguinho. Esse Dioguinho merece levar uns tabef de... Órgão sexual vascular na cara. Ai, Dioguinho. Ai, 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 Dioguinho. Pede licença. Pede licença. Pede licença mesmo. Tem que ser uma educação. Para de matar a vida selvagem em você. Alguém tá indo no modo de genocida. Qual a culpa dele dele comer carne? Carne de coruja. Você tá querendo matar ele? Aqui, ó. Só que ele gosta de carne de coruja. Aqui tem outro truque de despedida que eu vou fazer porque eu sou ladrão. Ainda por cima é ladrão. Eita que aconteceu agora. Ae. Pô, mas você pode puxar aqui agora. Ali, ó. Ai, ai. Vou pegar um pouco mais de vida, né? Sente. Finch, falta uma chave. O que ele tava falando agora? Esqueci o que ele tava falando. Pô, o pneu já me fez perder o que eu tava falando, pô. E ele já que ele fez agora com a espadinha. Ele dropa a chave, não é? Você é bota! Você é bota! Você é bota! Tô usando, menino. Você é bota! Não tem que matar todo mundo, né? Ah, essas... Não, não tem que matar todo mundo. Tem que dar uma voltinha de novo. Que provavelmente vai me matar. Olha o passeio. Olha o passeio agora. Passeiozinho. Passeiozinho. Porque eu... Nosso companheiro aqui é um retardado que não fica. Ah, lembrei do que tu tava falando. O que? Maruinho. Quando a gente for pras Olimpíadas do Japão em 2020... Já vai ter lançado a oitava geração, meu! Cês já pensaram nisso, meu? Cê já... Para de pisar no meu pé, ô demônia. Demônia fêmea. Quem falou que a gente vai pro Japão? Ah, o Daniel. Ele vai ser nosso intérprete. Ah, oi, 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 senhor japonês. Como a gente pode ir fazer cocôzinho aqui? Não podemos ir pro Japão. O Daniel vai querer ficar lá. Verdade. O Daniel vai querer uma... Casar com uma japonesa. Uhum. Mentira, ele já tem a esposa dele. Verdade. Ela é japonesa? Não. Ela é de onde? Claro que é. Não, mas tem personagens que só tem... Tem... Nacionalidades. Ela é japonesa mesmo. É? Na verdade não tem nacionalidade, mas... A pessoa me esqueceu. Calma, eu tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Tá pesado aqui pra pensar. O pessoal também tá achando uma loucura isso. Porque a gente tá falando da mulher do Daniel e a gente não é uma personagem e tal. É psicossílio, Daniel. Não conta pra ninguém, tá? É fofoca. O nome dela é Luca. É... É uma personagem qualquer. Não é... O Daniel não namorou uma pessoa de verdade. Ela tem tipo... Eu vou descrever ela pra vocês. Ela tem 500 mil namorados, que nem o Daniel. Ela é uma mulher... Porque tem um monte de gente à costa dela. Ai, meu namorado... Ela é uma mulher que tem cabelo verde. Sei lá. Com chifre vermelho. Não, não tem chifre vermelho. Tem alguma coisa vermelha no peito. Ela fica soltando as coisas psíquicas assim. Olha essa. É a Luca. Você não sabe do que eu tô falando? Por que você não assistiu emerald, hein? Por que você não assistiu nossa gameplay de emerald? Me fala. Assiste agora. No nosso canal. Capitão Navo. Aproveite e se inscreva no canal. E aí, Daniel. Tá... Tá fazendo o que, menino? Daqui a pouco vai acabar um... Eu sei. Eu tô pensando qual que é o caminho de... Ah, tem um buraco. Vai acabar um... Não tem pra nem, menino. Ou não. Ué. UÉ! É pega trouxa isso aí. Tipo hoje que é Black Friday. É pega trouxa. Viu, menino? Você caiu nas armadilhas do Black Friday. Não, pokébola não! Sai! Vai! Eu tô... Tô confuso... Por causa do... Do botão. Quem quer apertar? Ah, não. Ixi... Ixi... Começou! Ou você vença o Shaka agora. Não vai dar porque eu acabei de voltar. Eu vou morrer. Aí a gente acaba o episódio na memory. Tipo, próximo episódio. Ninguém matou o Matar as Vidas Salvagens. Próximo episódio, a gente termina essa preju. De novo suicídio. Eu espero. Tá bom, gente! Até a próxima, gente! Tchau, tchau! Falou, galerinha! Legenda Adriana Zanotto